Menines e amigas que seguem o canal, o sagate também é diversidade, sejam bem-vindos ao canal mais raiz da história dos colecionáveis do YouTube. Então vamos para o review de hoje, que é o review de Marvel Legends. Antes que eu me esqueça, amigas, é minha rola, tá? Antes que eu me esqueça de desmentir essa palhaçada aí. Mas é um review, porra, de duas seguras que me surpreenderam pra caralho, irmãos, aí, que é o Punho de Ferro e o Luke Cage. Acabei de pegar do Hugo, da Super Nine Toys, eu não sei se é Super Nine, Nine, eu não sei se está relacionado ao nove dedos, que porra que é? Hugo, se explique, tá? Mas, independente disso, o preço foi maravilhoso, valeu, o Hugo, valeu mesmo, obrigado, recomendo a loja. Vou deixar o link aí na descrição da loja, não sei nem se ele tem mais essa dupla aqui pra venda. Então, o review de hoje é desses caras aqui. Punho de Ferro e Luke Cage. É, há tempos atrás, há poucos meses, saiu um Luke Cage avulso aí, que era aquela versão mais clássico, cabeludo, né? Aquela roupinha anos 80, mas não me empolguei com a figura. O visual eu acho bacana, mas a figura eu não achei, eu achei ele meio franzino, mirrado. Eu gosto desse aqui, dessa versão, aquele bombadão, careca, uma roupa um pouco mais normal pros dias de hoje. E tinha uma versão já lançada dele, acho que vinha de um pack, não tenho certeza. Era caro, eu achava bacana, até a hora que eu vi esses caras aqui, que vêm numa proporção muito melhor, um acabamento muito melhor, articulações melhores, então, porra, de um Neo útil, agradável de ter o Luke Cage aí na minha coleção. E de quebra, veio um Punho de Ferro foda, 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 foda. Figura super articulada. Porra, tô falando já o review antes de começar. Então tá, vamos lá. Caixinha, é o blister, vazado. Era pra encontrar as duas figuras aqui, mas esse corninho aqui já tirou da caixa, já tá até no expositor. Então era pra estar as duas aqui, tá. Parte lateral, é uma... aqui desse lado não tem porra nenhuma. E aqui, é uma arte das duas figuras, né. Punho de Ferro em cima, Luke Cage embaixo, que é exatamente a mesma foto da arte que se encontra aqui atrás, né. Essas duas figuras, celebrando os 85 anos de Marvel, como descrito aqui na frente, tá. Pra quem guarda a caixinha, porra, esse negócio aqui do... De segurança, do registro no Inmetro, é uma merda, né. Porque, porra, fica essa bosta desse adesivo aqui atrás. Pra quem não guarda, que é o meu caso... Foda-se. Você rasga aqui, ó. Aí vai, ó. Olha, voa tudo. Avua tudo. Vai, ó. O lacre, vai tudo. Então, pra quem não guarda, é lixo, tá. E uma dica pra vocês, que vale pra vida. Se um dia vocês vierem visitar o Sagat aqui, não tomem coca aqui em casa, tá. Porque eu tomo no bico o bagulho. Então, se vocês tomarem coca aqui em casa, vocês vão tomar saliva do Sagat. Tá. E agora, vamos mostrar aí como ficou as duas, né. Inclusive, cara, tem acessório, muito acessório bacana, legal, porra. Eu tô realmente feliz com esse pack. Mais do que eu acharia que eu estivesse. Mais do que eu achava que eu fosse estar. Porque realmente não era um pack que me trouxe, assim, falar, porra, quero muito esse pack. Não, não era. Era um pack que eu queria realmente, principalmente por causa do Look Cage. Eu queria ter ele na coleção. Mas que as duas figuras me surpreenderam muito, tá. Então, vou começar mostrando os acessórios aí pra vocês. Pessoal, eu vou mostrar primeiro os acessórios do Punho de Ferro. Que, inclusive, é o que vem com mais acessórios aqui da caixa, né. Eu vou mostrar depois pra vocês a figura. Com a head que eles... As duas figuras aí, com as mãos que vêm neles. Então, não se preocupem com ela. Agora, eu vou mostrar o que vem avulso, né. Que vem separado aqui dentro da caixa. Então, Punho de Ferro. Uma cabeça gritando, tá. É uma coisa que fica bem claro, tá. Eu tenho alguns problemas e tiques, principalmente com relação a cabeças gritando. Dificilmente eu acho alguma cabeça boa. É coisa minha, coisa do Sagate. Mas, esse pack conseguiu com que eu gostasse das duas cabeças que estão gritando. Berrando, com a boca aberta. Caralho, a quatro aí. Tá, eu gostei das duas. Das duas mesmo. E mais ainda da do Luke Cage, que eu achei fantástica. Mas, as duas estão muito boas e vai ser a que vai ficar exposta aqui nas minhas figuras. Então, tá aqui. A do Punho de Ferro. Cara, tá muito bom. A pinta... Meu... É... Eu vou falar um negócio, é assim. Não parece Legends. Tá muito bem feito. Não é depreciando Legends, nada disso. Porque, cara, eu sou fã da linha, gosto da linha. Já comprei muita bucha da linha. Mas, tá tão boa. Tão boa que... Rivaliza, assim, a pintura com figuras de 100 dólares. Aí, no caso, uma Fex da vida. Então, você pode ver aí, ó. O rosto gritando, né. Do Punho de Ferro. Tá muito bom. Pintura muito boa. Faixa aqui atrás. Cara, a escultura em si tá muito legal. E aí, ele vem. Mãos. Duas mãos fechadas. Deixa eu tirar o adesivo aqui. Ele vem com... Durex. Ali atrás, vocês podem ver a bolsa da linha, decorando o ambiente, tá. Você vê que o canal é raiz mesmo. Não tirei nem a bolsa dela ali. Já falei pra ela não deixar a bolsa ali. Então, provavelmente, ela vai levar uma surra. Depois desse review. Por ter falhado, né. Em suas atribuições. Uma delas é não deixar a bagunça pela casa. Então, a bolsa tá ali. Possivelmente, né. Hoje, ele vai ter castigo pra ela. Qual vai ser o castigo? Eu não sei. Mas vai ter. Então, ele vem. Punho de Ferro. Duas mãos fechadas. Uma está aqui. E outra está na figura. Muito bem feitas. Possivelmente, a gente já viu essas mãozinhas em Shang-Chi. Alguma merda da vida. Não sei. Duas mãos nessa pose aí de... Eu não sei lá de que arte o Marcel que é essa. Mas tem duas aqui dessa. Igualzinhas, tá. Temos duas mãos. Essa garra de tigre, né. Bem feitinhas também. E duas mãos. Expalmadas assim. Uma está aqui. E outra está na figura. Então. No total, contando com as mãos que estão na figura ali. Nós temos quatro pares de mão. O que já é uma delicinha, né. Em se tratando de Marvel Legends. Fora isso. Dois foguinhos. Eu diria que é até genérica, né. Provavelmente, algum foguinho que já foi lançado na linha. Mas que casa bem. E aí, não tem necessidade, realmente, de fazer um molde novo. Pra você pôr aí. Nas mãos de punho fechado. Né. Simular um efeito ali. De soco, tá. Então. Esses são aí. Os acessórios do punho de ferro. Que, porra. Pra ser um Legends, tá. Coisa linda, tá. Agora. Eu vou mostrar do. Look Cage. Cara, que foda. Duas mãos. Fechadas. E as duas tem. Esse soco inglês, né. Olha que foda, mano. Não sei nem se vai pegar aí. Mas aqui, ó. Nesse soquinho aqui. Cara, não vai. Não sei se pega. Mas aqui tá escrito look. E na outra fechada. Cage. Então, dá. Um socão dá pra carimbar o nome dele na cara de vagabundo. Caralho, ó. Cage. Que foda. Foda. Então, tem duas mãos fechadas. Uma mão. Esquerda. Nessa pose, pra segurar algo. Talvez um bastão. Um porrete. Qualquer coisa aí que você queira pôr na mão do Luke Cage. Tem essa mãozinha. Ou pra bater uma punheta. Tá? Então, tem essa mão aqui. E outra mão, essa. Com os dedos mais abertos ali, ó. Como se estivesse puto. E aí, a cabeça extra dele. Que eu achei do caralho, cara. Do caralho mesmo. Passa um... Cara, olha a pintura. Dos dentes. Dentro ali da boca dele. Que vai até o fundo. Dá pra você ver a língua perfeitamente do Luke Cage. Ali atrás, ao fundo. Os olhos. A raiva. Cara, esse rosto tá fantástico, fantástico, fantástico. E como eu disse, mais uma vez. Não deixa a desejar em nada. Pra figuras aí de cem dólares, tá? Tá muito, muito bom. Pintura excelente. E o meu vai ficar com esse rosto aqui. Mas sem a menor sombra de dúvidas, tá? Foda, foda. Olha ali a bolsa da Lini, mais uma vez. E vamos pras figuras agora. Vou colocá-las aqui. Vou pôr as duas em pézinha aqui. Cara, dá pra fazer muita pose bacana. Com punho de ferro. O cara é articulado pra caralho, velho. E para até que... De certo modo, né? Facilmente em pé. Porque ele... Tem uma articulação boa nos pés, em primeiro lugar. E a sapatilha dele é chata lá embaixo. Então... Também ajuda muito... O que ele para em pé. E o look cage mais ainda. Couturnão. Olha ali. Olha a dupla ali. Olha a dupla ali. Só tira o porrado e bomba, rapaziada. Tira o porrado e bomba essa dupla. Cara, os bichos tão... Foda. Foda, foda, foda. Não tem... Não tem o que dizer desses caras aí. Eu achei que... Tá fantástica a dupla. Gostei demais, como eu disse. Achei que tá... Olha, tá demais, cara. Tá demais. Não tem o que dizer dos dois. Visualmente tá foda. Eu vou mostrar um de cada vez. Você teria uma ideia melhor aí. Punho de ferro. Porra, ele tá meio rebolante aqui. É que ele tava dando uma voadora. E eu tive que montar ele aí. De qualquer jeito. Pra mostrar pra vocês, tá? Mas olha que fudido. Pintura. Da máscara, do rosto, tá excelente. Do peito ali. Do dragão ali. Tá muito, muito. Não tem nada borrado. Da roupa, claramente. Aqui é um verde, né? Que é o do próprio material. E aqui é pintura da cor da pele. Graças a Deus, tá batendo com a cor da mão. E do rosto, e do peito, etc. Tá tudo batendo. A lista vermelha. Aqui é um plástico, né? Aqui não. Aqui é uma lista vermelha. E também bate com a cor do plástico. Então tá bacana. Mais uma vez. A parte de trás. O corpo já é esse padrão novo, né? A gente já espera que esse corpo... Corpo é foda, né? Corpo pinless, né? Pinless, como falam os gringos fresco. Mas é... Fresco não é a língua deles, mas é o sem pino. Então não tem pino de cotovelo. Não tem pino ali no joelho. É um corpo livre de pinos, né? Não fica aparente aqueles pinos de articulação. Já já eu falo das articulações, inclusive, desse cara. Tá? Então visualmente, punho de ferro tá muito foda. Muito bonito e muito bem feito. Veio aí pra abrilhantar ali a minha sessão dos Marvel Legends no expositor. E aí temos o Lucão da Massa. O Lucão da Massa tá foda. Deixa eu tirar esse aparecidinho aqui. Senão a câmera tá insistindo em focar nele. Lucão da Massa tá foda, velho. Tá foda. Mesma coisa. Não tem pontos de articulação aparentes. Não tem os pinos, né? São escondidos, são internos. No pé também não tem. Gosto bem mais esse visual dele. Como eu já disse pra vocês. A munheca ali na ponta. O cinto dele. Não sei se a minha câmera vai focar. Mas tá escrito Cade ali no cinto, né? Os detalhes da roupa. Eu gosto. Uma coisa que eu achei mais bacana nesse look do que no outro. É que ele é menos brilhante, né? Óbvio, é tudo brinquedo? É tudo brinquedo. Mas esse passo é um aspecto, digamos assim, mais colecionável. Né? Se é que existe isso. Pra mim é tudo brinquedo igual. Mas aquele plástico brilhante do outro look não me agrada tanto. Eu gosto mais dessa pintura fosca. Assim como do Punho de Ferro. É uma pintura mais fosca, tá vendo? Não é algo tão brilhante. Então eu acho legal. Esses vintos da camiseta achei bem bacana. A calça tem uma textura de jeans. Que infelizmente, talvez, não sei. Depois vocês veem aí no vídeo. Se a minha câmera tá pegando. Mas a calça tem uma textura jeans. O cinto bem pintado. Veias do braço. Cara, o bicho é bombadaço, né? A parte de trás ali também. Então, porra. Os dois estão muito, muito bons mesmo aí. Na questão visual, tá? Questão de articulação. É. As duas figuras estão ótimas de articulação. Tem pontos muito bons de articulação. Ambas possuem articulação borboleta. Que não é algo aí que tem, que tinham, né? Agora se tornou meio que tradição vir nos Leysons assim. Apesar de algumas figuras novas. Tanto quanto essas ainda não tem. Eu acho esquisito. Mas os dois tem. O que que difere, obviamente, tirando o tamanho. De articulação que eu, Sagat. Preferiria pro Luke Cage. Se fosse pra ser chato, tá? Sendo bem chato mesmo. Seria a articulação do abdômen, né? Ter esse recorte aqui. Ao invés desse padrão. Desse formato mais padrão aí. Que a gente já viu em muitas figuras margolesas. Por quê? Com esse tipo de recorte. Ele permite, ó. Esse jogo lateral, ó. E é muito, muito foda. Esse jogo do punho de ferro. É muito grande. Muito bom. Com esse cara aqui. Com o Luke. Ele não tem. Ele perde esse jogo lateral, né? Dome dome. Ele fica só com a extensão e flexão. Então, pra falar que a articulação perfeita de Marvel Legends pra mim, segue esse critério aqui. Cara. Segue esse critério. Esse cara aqui tá quase perfeito. No meu ponto de vista, tá? No meu. Cada um pensa como quiser e foda-se. Domei bola pra quem pensa diferente, inclusive. Pra esse cara ficar 100%, só faltou isso. Pra ser chato, tá? Mas, cara. Pra mim tá ótimo esse look. Vai ficar na coleção. Eu não troco. Mas, se tivesse com esse tipo de articulação, pra mim, seria fodão. Fodão mesmo. Mas, tirando isso, ele tem tudo. Tudo que eu considero de importante pra articulações. Articulações duplas, de joelho e cotovelo. Pra mim, isso aí tem que ser primordial. Essa rotação aqui no tornozelo, pra mim, isso aí é indiscutível. Tem que ter também. Apesar de ele tá com bota e calça, é um pouco mais difícil, mas ele tem. Então, é realmente pra falar, cara, não tenho que mexer mais. Pra mim tá ótimo. Essa é a articulaçãozinha do abdômen. Principalmente por conta dessa jogada lateral aqui que dá pra fazer, tá? Dito isso, o resto é praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou dar uma passada rápida, não quero ficar perdendo tempo com a articulação. Vocês já viram mais ou menos, mas... Vamos lá, tá? Look, articulação. Ótima articulação borboleta. Ótima. Ó. Muito pra trás. Bem pra frente. Muito boa. Cabeça. Olha isso aqui pra baixo. Pra cima, isso aqui. Obviamente, ele gira a cabeça. Gira. Articulação deltóide, bíceps. Dupla no cotovelo. Extensão, flexão de punho, giro de punho. Extensão, flexão aqui de coluna, né? Abre muito bem as pernas. Muito bem pra frente. Pra trás, nem tanto, ele acaba pegando na calça, né? Articulação dupla de joelho. Muito, muito, muito boa. Extensão, flexão do pé e o joguinho lateral que eu falei pra vocês, tá? Então, é uma figura de ótimas articulações. Realmente, de muito boas articulações. E aí, o punho de ferro. Aí, é um... Cara, aí, realmente, ele não fica devendo nada a marcas de 100 dólares. Em questão de articulação. Pra mim, tá? Pra mim, ele tem tudo o que eu preciso aí pra posar um bonequinho pra foto. Eu não sou grande. Eu não tenho grandes noções, assim, de boas articulações. Mas, o básico que eu mexo, pra mim, isso aqui tá ótimo. Então, vamos lá. Olha, pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima, né? Giro de cabeça. Ó, olha isso, cara. Olha a borboleta. Que essa porra desse cara tem. Olha o que vai pra trás ali, os braços. E pra frente, cara. Muito, muito foda. Muito. E aí, tem articulação entre deltóide tronco, deltóide bíceps. Dupla no cotovelo. Cara, ele fecha quase que totalmente. Extensão, flexão de punho, giro de punho. Aquela articulação na linha aqui do abdômen que eu falei pra vocês é muito, muito foda. Muito ampla. Ó, ele faz isso. Extensiona, flexiona. E tem aqui embaixo, mais uma. Que faz essa mesma extensão e flexão, ó. Então, olha o que ele flexiona de tronco. E o que ele extensiona de tronco, cara. Tá? Então, como eu disse, eu duvido que alguma figurinha de 100 dólares seja tão mais foda que isso em termos de articulação, tá? A perna. Tem aquele esquema de subir e descer aqui, ó. Que é o que? Ele abre muito mais a perna. Ele vai muito mais pra frente a perna. E pra baixo. Vai um pouquinho porque realmente pega ali no calção. Então, joelho, totalmente. Jogo lateral do pé. Extensão, flexão do pé. E sim, articulação na pontinha do pé. Tá? Então, caras. Pensa num bicho articulado. Bem feito, bonito. Gostei, realmente. E que, porra, vai ficar bem bacana aí. E, porra, veste amarelinha, velho. Veste amarelinha. Olha lá, ó. Ó. Não, o bicho tá legal. Os dois, né? A dupla tá muito boa. É um dos packs mais bacanas. Que eu peguei aí, ultimamente. Na linha Legends, tá? Eu vou só dar um pause no vídeo. Vou deixar aí umas poses mais bacanas. A gente volta só pra encerrar. Então, tá aí pra finalizar. E falo mais uma vez um negócio que eu acho engraçado, né? Quando a gente compra aquela figura, Sem a menor expectativa e surpreende. Eu gosto dos personagens, mas eu não sou grande fã deles. Grande fã deles. Nem li muita coisa. Até do Luke Cage alguma coisinha um pouco mais, mas... Do Punho de Ferro, pouca coisa. E eu acho que o que eu vi foi quando ele apareceu na história de outros personagens. E aquele pack te surpreende e você acha a figurinha tão foda, cara. Que te instiga a ler um pouco mais sobre ele. Por exemplo, quando eu compro um Hulk da vida, eu já fico ansioso esperando. Porque eu sei que é um personagem que eu curto pra caralho. Que eu tô ansioso pra chegar e tal. E esse pack eu tava querendo ver em mãos, mas não era algo, né? Que fala, porra, quero ver muito. Aí chega, já fica aí... Entre as figurinhas favoritas que você recebeu aí ultimamente. E é o que aconteceu com esses caras aí. Então é isso. Recomendo demais. Recomendo, inclusive, o Hugo da Super9. Super9toys.mercadoshops.com.br E é isso. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fico por aqui. Fico por aqui.